Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio e nesse vídeo aqui te contar um pouco mais sobre as declarações de Antônio Brum, vice-presidente de futebol gremista, na sua entrevista coletiva. Antes do clássico Grenal, ele foi lá conversar conosco. E eu, como sempre, quero te deixar bem informado sobre vários outros assuntos. Jeromel, renovação, avidiaçante e tudo mais. Esse vídeo é em parceria com a galera do Aposta Ganha, quer conhecer uma casa nova, uma casa diferente? Todo mundo que entrar ou no grupo do Telegram ou na lista de transmissão do WhatsApp vai ganhar uma bonificação. Tu não paga nada, tu não entra com nada e ganha um bônus pra tu apostar e conhecer como é que é lá. Simples, fácil, prático é o Aposta Ganha que eu quero te mostrar. Gente, vamos lá. Primeira questão sobre Pedro Jeromel. E o dirigente disse categoricamente que existe o interesse do Grêmio em renovar e do Jeromel em ficar. Mas ainda não avançaram nas questões tipo ah, o Jeromel então ganha um milhão e cem, vai reduzir por menos da metade e renovar pro último ano. Como é uma especulação que existe fortemente, isso não tá avançado. Mas se o Grêmio quer, o Jeromel quer, já disse publicamente, ele tá ali também falando publicamente que quer, velho, a coisa vai acontecer ao natural. Não parece uma dor de cabeça da direção gremista. Sobrevide Assante, tem contrato até final de 2024 com cláusula de renovação por mais um ano, caso ele jogue em pelo menos 60% das partidas. Ele disse, olha, a torcida pode ficar tranquila que nós estamos trabalhando pra valorizar esse jogador e dar a ele o protagonismo que ele merece. Inclusive, tem uma declaração do dirigente que me chamou bastante atenção. Ele falou, olha, a gente não precisa esperar o assédio, chegar a um outro clube, colocar aí mais dinheiro pra gente ter que, de então negociar com o cara. Se ele tá performando, se ele tá jogando, se ele é titular, virou protagonista e o salário já não tá mais condizente com o que dá pra se pagar, chama o cara e começa uma renovação. Então não é que o Grêmio tem proposta pelo Vídia Assante e o cara tá desesperado pra sair. É que o Grêmio quer valorizá-lo antes de qualquer assédio. E me parece o caminho correto das coisas. Sobre ainda o Vídia, ele ganha, pelo que a gente ouviu, não é bem confirmado, mas 300, o Grêmio assinou inicialmente com uma valorização pra 350. É óbvio que ele vai aceitar, vai pedir 400 e vai fechar, talvez, até mais por isso. Mas eles estão negociando. Essa é a principal questão aqui. Uma melhoria contratual para o Vídia Assante está sendo falada. Sobre reposição de Soares. Pergunta clássica daqui até o final do ano sempre vai acontecer. Mas ele dá mais algumas pistas, dizendo, olha, o grande problema de contratar o quarto maior artilheiro do mundo é que a tua régua sobe tanto que agora qualquer jogador, se tu não contratar o terceiro, o segundo maior goleador, tu vai ficar naquela situação de, né, parece que tu não trouxe uma reposição à altura. Mas disse, estamos buscando nomes que talvez venha mais do que um nome. Talvez venha aí dois, três jogadores que irão compor o todo do plano Soares e da repercussão Soares. Então, é uma pista interessante que o presidente mais ou menos já tinha falado que agora o vice-presidente Antônio Brum foi nessa mesma linha, dizendo, olha, de repente não é. Ah, sai Soares, vem Cavani. Não, de repente é sai Soares e vem três. Um meia, um ponto e um centroavante. E aí, tu não tem três caras ou um cara com um nome tão grande como ele, mas tu tem três que vão reforçar bastante o time. São os planejamentos internos que o Grêmio está fazendo e tentando achar uma solução. Uma situação importante é sobre Cristaldo. Por quê? Tem um bastidor bacana de contato. O Renato tinha dito que tirou o Cristaldo porque sentiu ele cabisbaixo no vestiário. E o dirigente confirmou isso, que depois de perder o pênalti contra o Fortaleza, o Cristaldo ficou cabisbaixo, ficou meio abatido, mas que todo o elenco abraçou ele, ele, dirigente, folete, cara, acontece. E aí, contou uma situação para ele. Gente, foi um lance pontual, ele cobra muito bem em pênalti, ele escorregou, pode acontecer com qualquer profissional essa escorregada e ele disse que, ó, eu ainda mais porque eu fui buscar esse cara na Argentina, o Grêmio acompanhou todos os jogos dele no Huracan, viu que ele era o batedor oficial e todos os pênaltis ele estava acertando. Então, ah, o cara sentiu, ficou abatido a ponto do Renato tirá-lo? Sim, ficou, mas também não é nada absurdo, ele é muito bom cobrador de pênaltis, o Grêmio tem uma pecha, uma situação ruim, né, que são 10 pênaltis até agora que o clube bateu, que o time bateu, que os caras, em vários diversos, do Galdino ao Soares, bateram 6 errados e só 4 convertidos. Cara, é bem ruim essa estatística aí, mas no Cristaldo foi isso, foi muito pontual e tudo mais. O áudio do Vard jogou contra o Corinthians e pela primeira vez eu vi alguém dando uma posição depois e eu achei bem interessante e queria colocar também. ele disse, olha, o eu contra o Corinthians é o mais latente, imagina dois pontos a mais nessa disputa aí com o Botafogo, já que o Botafogo está cambaleando e tudo mais e ele conta uma situação. O Grêmio se posicionou na CBF politicamente como tem que ser feito, não tem muito mais o que fazer, mas que ao ouvir o áudio do Vard eles ficaram muito impactados e a expressão que ele usou é, pareciam os caras do Vard advogados tentando achar um motivo para não marcar aquele pênalti e não árbitros tentando aplicar a regra. Porque tem uma diferença, né? O advogado ele sempre tenta, não, o meu cliente tem que ser absolvido ou o meu cliente não é o culpado e tal porque é isso, isso, aquilo ou tentando acusar alguém e ele disse, ali apareciam os caras tentando achar o argumento e não árbitro dizendo, não, não, a regra é assim, o braço está aberto, o braço, o cara correu risco, não é um movimento natural, tem que marcar. Eles estavam tentando achar uma justificativa e o Grêmio até agora não conseguiu digerir isso e é aceitável, né? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. e aí